Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje, indicadores day trade. Hoje vamos trabalhar com o indicador Momentum. Ele é um indicador oscilador muito parecido com o IFR, com o Estocástico e com o MACD. É um indicador que vai mostrar para você a tendência do preço, a força dessa tendência e possíveis pontos de reversão, aonde aquela subida vai começar a parar de subir e começar a cair para eu pegar essa volta. A aula de hoje está imperdível e se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, dá aquele baita, joga aquela curtida aqui para o japa, ok? Vamos então para a aula de hoje, indicadores day trade Momentum. Indicador day trade Momentum é um indicador oscilador, foi criado por Joe Murphy, é um dos pais da análise técnica. Ele fala o seguinte, o momento do mercado é medido por meio da diferença do preço em um determinado período no tempo. Basicamente é o seguinte, o indicador Momentum trabalha com uma média de 14 períodos, certo? E ela faz a subtração do fechamento com o fechamento do candle anterior. E em cima dessa fórmula matemática, ele vai gerar um gráfico fora do seu gráfico. Basicamente, esse aqui é o indicador Momentum, tá? Como eu falei, ele fica fora do preço, certo? E aqui eu vou trabalhar com uma linha nessa região do 100. Então você vai incluir manualmente essa linha na região do 100, porque ele não vem com essa linha, tá? E qual que é a informação que ele me traz? Lembra que eu comentei na abertura? Ele mostra a tendência do preço. Por exemplo, se o indicador de momento gráfico estiver para cima dessa região do 100, tendência de alta do preço. Se estiver para baixo, tendência de baixa. Eu consigo ver a força desse movimento, que eu vou colocar aqui junto linhas de 250, 500, 750 e 500. Então a partir do 100, eu vou colocar duas linhas para cima, 100, 250, 100 e 500. E para baixo, 99, 750, 99, 500. Vai mostrar a força dessa tendência, tá? Então geralmente o preço vem buscar essa região aqui, ó, do 250 com 750. Mas se a tendência for muito forte, ele vem buscar aqui as regiões do 500 e também pode até ultrapassar, como nesse caso, a região do 99, 500. Então eu consigo ver a força dessa tendência. E se por acaso, tá? O gráfico do momento estiver grudado na região do 100, o preço está lateralizado. Então é tudo que eu quero saber. Se o preço está lateral, se está em tendência de alta ou de baixa e qual a força dessa tendência. E também nós vamos ver no gráfico aqui agora a divergência. Ele vai mostrar possíveis pontos de divergência, que o preço já caiu demais, está cansado, região de sobrevendido que deve começar a subir. Vamos dar uma olhada agora o indicador momento junto com o gráfico. Então aqui é o meu gráfico de 5 minutos, tá? Essas linhas azuis aqui, laranja, são os pivot points, região de suporte e resistência importante, tá? E aqui embaixo está o momento, onde eu tracei a linha do 100 e aquelas quatro linhas, 250, 500, 750 e 500, para mostrar a força do movimento. Então, como eu falei para vocês anteriormente, ó, quando o preço está lateralizado, eu percebo o quê? Que o momento está grudado na região do 100, que é essa linha amarela. Nesse outro momento que também, ó, você vê aqui, né, o gráfico do momento está grudado na região do 100 aqui, mostrando uma lateralidade do preço, ok? Quando começa uma tendência forte de baixa, que nesse caso é uma tendência forte de baixa, ó, o preço vem, ele vem nessa região do 750, que geralmente ele vem por aqui, mas quando a tendência é muito forte, ele pode vir aqui, ó, até a região do 500, certo? Então, tanto a região do 750 como a região do 500 são regiões de sobrevendido, quer dizer, já caiu demais. Então, durante o dia você percebe um padrão de afastamento. Você vai perceber que geralmente ele vai se afastar ali, 250 pips ali, que vai dar ali, não sei, 250 para cima ou 99, 750 para baixo, ok? Então, mas se tem uma tendência forte, ele vai romper essa região e vai buscar regiões mais longas ali, tá? Então, ele mostra uma força maior, tá? Mas normalmente ele vem buscar, ele fica zigue-zagueando nessa região aqui, ó, tá? Ele fica zigue-zagueando nessa região aqui do 250 com o 750. Isso é bem legal de você perceber o período do dia que você está operando, ok? E aí, ó, a gente vai ter regiões de sobrevendido aqui embaixo. E também, ó, por exemplo, nessa subida aqui, ó, você vê que o preço veio bater nessa região aqui. Deixa eu dar uma limpada no gráfico aqui, ó. Você percebeu que aqui, ó, ele veio na região do 250, quer dizer, já não tem força de romper, essa subida já não foi tão forte, como foi essa caída, tá? Então, eu consigo ver a tendência do preço, ó, para cima do 100, tendência de alta, para baixo do 100, tendência de baixa, grudada na região do 100, mercado lateral, e se ele vem ultrapassar essas regiões do 750 e vem até o 500, região de muita força sobrevendida. Ou se o preço começar a subir, se ele começar a subir aqui até a região do 500 para cima também, uma região sobrecomprada nesse caso, já subiu demais, está cansado, ok? Então, é uma ferramenta que é muito parecida com o IFR, índice de força relativa, muito parecida com o estocástico, com o MACD, com o TRIX, mas ele tem sua própria característica e funciona bem legal, tá? Esses dias eu fiz uma aula mostrando um indicador chamado detector de divergência, e uma das ferramentas era o momentum, por isso que agora estou, nesse momentum, gravando essa aula. É, vamos lá. Então, para finalizar, esse indicador de momento, ele mostra oscilação, volatilidade, tendências fortes, tá? Então, aqui, por exemplo, eu consigo ver regiões de possíveis exaustão do preço que ele já subiu demais, já caiu demais, né? E aí, junto com o Pivot Point, olha aqui que lindo, né? Eu tenho aqui a linha laranja, que é o Pivot, mais aqui mostrando uma região que está sobrevendida demais, quer dizer, já caiu demais, né? E aí nós vamos ver agora divergências nesse ponto aqui para tentar achar uma compra e pegar essa subida aqui, certo? Então, uma ferramenta completa que me ajuda bastante na análise do gráfico. Os indicadores osciladores como esse de momento e até o IFR, o Estocástico, o MACD, são indicadores que eu não uso como gatilho principal. Bem importante aqui, pessoal, né? Geralmente, eu uso esses indicadores como ferramenta secundária para me ajudar na confirmação de um gatilho principal. Então, na aula de hoje, eu vou trabalhar o gatilho que eu gosto bastante, que é cruzamento de médias junto com o indicador momento, que ele vai me ajudar a confirmar o cruzamento que está dando compra ou venda, ok? Então, eu posso operar vários ativos, posso operar as duplas de moedas EURUSD, posso operar também os vários índices, o SP500, NASDAQ, o HK50, que é o índice de Hong Kong, posso operar o ouro, o xau, né? O petróleo, o petróleo Brent, né? Posso operar as moedas também, Bitcoin, Ethereum, e também B3, mini índice, mini dólar e ações, ok? O tempo gráfico que eu vou sugerir aqui é o de M5 de 5 minutos, mas cruzamento de médias pode operar num gráfico menor, tá? De 1 minuto, 2 minutos, e até buscar tempos gráficos maiores de 10, 15 minutos. Mas hoje eu vou trabalhar com o gráfico de M5 de 5 minutos, que é o indicado pelos analistas, ok? E hoje eu vou trabalhar com o cruzamento de médias 5 e 9, então uma média curta 5 períodos e uma média longa de 9 períodos, ambas exponenciais no fechamento, ok? Vou colocar o indicador momento de 14 períodos e também o Pivot Point configurado em Fibonacci para me ajudar em pontos de suporte e resistência. Vou ter 3 ferramentas poderosíssimas que vai me ajudar na confirmação dessa operação. Vamos dar uma olhada agora o cruzamento de médias, que é o gatilho principal, e o indicador momento que vai me ajudar nas confirmações junto com o Pivot Point. Então aqui, o preço vem numa tendência forte aqui, e nesse momento ele vem bater aqui numa região de pivô. Aqui no momento, o que eu estou vendo também? ele se afastando fortemente da região aqui do 100, se afastou bastante, passou dessa região aqui do 750 e veio buscar a região lá do 500, quer dizer, uma região super vendida aqui. Então já caiu muito, porque aqui na região do 750 já seria uma região que você vai perceber que geralmente ele bate e volta ali. Quando ele rompe ali, que a tendência foi muito forte, e quando vem aqui na região do 500, já aí sim, já caiu demais, sobrevendido, está cansado, deve começar a subir. E aí eu vou buscar agora um gatilho de entrada. Posso fazer uma compra aqui, a seco nessa região aqui, do pivô, porque eu tenho a confirmação aqui, até eu poderia, mas eu não gosto de operar assim, eu prefiro esperar um gatilho mais claro, que no caso eu gosto de operar o cruzamento, mas você pode usar um rompimento de média 9, setup 9.1, pode operar um pullback, esperar ele voltar para corrigir esse movimento. Tem várias técnicas aqui. Uma que eu vou usar aqui agora, como eu comentei com vocês, são as divergências. Esses indicadores de osciladores de momento, ele trabalha forte com divergências, quer dizer, o preço diverge do indicador. Olha aqui, o que eu estou percebendo aqui? Que nesse momento aqui, o indicador já está numa tendência forte de alta, e aqui o preço, ele está levemente de alta, quase que é lateralizado aqui nesse momento aqui. Então, eu tenho uma divergência de informação, onde aqui ainda está fazendo fundo duplo e quase que de lado, e aqui já começa a fazer fundos bem fortes, ascendentes, mostrando uma divergência. Então, esse sinal aqui me confirma que o preço deve começar a subir. E aí, eu vou esperar quem? O meu cruzamento de média, então, essa linha azul é a média 9, e a média azul é a média 5. Então, o cruzamento 5 com 9, e quem manda no cruzamento é sempre a média menor. Nesse caso, a linha azul que é a média 5 períodos. Então, quando a 5 cruzar para cima da 9, quer dizer, a azul cruzou para cima da vermelha 9, deu uma compra. E eu tenho que ter quem aqui? Um quendo de força confirmando essa entrada de compra. E aqui também eu tenho a confirmação de uma região de sobrevendido, quer dizer, já caiu demais, tenho divergência de informação, preço com indicador, mais o pivô também mostrando que é uma região de terceira linha de pivô, quer dizer, já caiu demais esse preço, vai começar a subir. Tive a confirmação da entrada, aí sim, eu vou fazer minha compra aqui no rompimento desse quendo aqui. O meu stop loss estaria abaixo desse quendo de referência ou abaixo aqui do fundo anterior, no stop mais caro. E o meu alvo pode ser pivô ou segundo pivô aqui, pegar esse movimento aqui ou até buscar operações mais longas. Como eu tenho aqui esse movimento aqui, eu posso usar também aqui o momento para mostrar que eu posso esticar essa operação. E nesse caso, quando ele rompeu aqui, me mostra que ele pode vir até a região do 250, onde eu esticaria um pouquinho mais essa operação. Vamos então agora montar essa estratégia. Então, primeiro eu vou colocar aqui as médias móveis e o cruzamento de médias. Então, eu venho aqui no botão FX e coloco aqui MA, que é uma média móvel exponencial. Então, seleciono aqui e vou colocar primeiro a média 9 períodos. Vou trabalhar com ela no fechamento e aqui vou deixar na cor vermelha e espessura 2. Vamos aplicar aqui, pronto. Está colocado a média 9. Vamos colocar agora a média 5. Esse cruzamento 5 e 9 é um cruzamento agressivo. Deixa eu colocar aqui de novo. Vou colocar aqui a média móvel exponencial de 5 aqui agora e isso eu vou deixar na cor azul. Vou deixar na cor azul também a espessura 2 no fechamento. Pronto. Aplicar. Ok. Pronto. Então, está aqui meu cruzamento. Você percebe que as duas médias estão bem próximas uma da outra. Então, para quem trabalha com um tempo gráfico maior de M5 ou de M15, a sugestão é trabalhar com o cruzamento 5 e 9. Agora, se você quiser operar no gráfico de 1 minuto, você pode colocar um cruzamento mais cauteloso que seria o 5 e 21. Então, trocaria a média 9 por 21. Já nos 5 minutos eu vou trabalhar aqui com um cruzamento mais agressivo. Certo? Então, aqui está colocado aqui. Então, cruzou para cima, comprei. Cruzou para baixo, vendi. E assim eu tenho gatilhos de compra e venda. Mas cruzamento de médias eu não posso usar sozinho. Então, eu vou colocar aqui regiões importantes de suporte e resistência. Nesse caso, eu vou usar aqui FX, pivote. Vou colocar aqui o pivot point. Pessoal, quem quiser também, vou deixar aqui nos cards uma aula completa sobre pivot point. Certo? Então, aqui vamos colocar aqui e aqui o pivot point. São pontos de pivô. ele traça uma linha de pivô principal e mais três linhas de suporte e resistência. E aqui baseados em Fibonacci. Tem várias outras configurações, mas eu gosto de trabalhar com Fibonacci. Ok? Pronto. Aplicar. Está colocado. Então, o pivot point, automaticamente, ele coloca essa linha azul de pivô e essas três linhas para baixo e essas três linhas para cima. Você vê que como ela funciona super bem. Ela tentou romper, não conseguiu. Aqui segurou também. Aqui acabou passando reto e aqui segurou forte. Na volta segurou aqui nessa região aqui e vem buscar aqui. Pivot point trabalha com Fibonacci. Tá? 061, 161 e 261. Ok? Pronto. Já estou com o cruzamento que vai me dar o gatilho de compra e venda e pivot point que me dá suporte a existência. Agora, né, o ator principal que é o indicador de momento. Ok? Vamos colocar aqui, ó, FX. Vou colocar momento. Só colocou aqui, ó, MOM já apareceu aqui, indicador de momento. Vou selecionar ele aqui, tá? Aqui, ó, ele vem padrão período 14. Tem gente que usa no 9 e tem gente que usa até no período 26, tá? Então, assim, ó, quanto menor o período 9, por exemplo, tá? Ele fica mais sensível, só que ele dá muita informação falsa, perigosa, tá? É, quanto menor o tempo gráfico, mais, é mais sensível, mais, mais gatilhos ela te mostra, só que ela te dá muita informação perigosa, falsa também, tá? Já em tempos gráficos 14, 26, tempos maiores, ele vai dar menos informação, mas também vai ser mais correta essa leitura. Então, vamos deixar no padrão 14, né, que o John Murphy lá definiu, ok? Aplicar. Pronto. Já está aqui o meu indicador de momento. Você percebe que ele não coloca as linhas, então vou ter que colocar manualmente essas linhas, tá? Então, aqui agora, nessa ferramenta aqui, ó, eu vou colocar uma linha horizontal na região do 100, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei uma linha aqui e vou clicar nessa linha para configurar. Então, aqui, ó, o valor, eu vou colocar aqui 100, 000, tá? A cor, vou deixar na cor amarela, espessura 2. Então, eu defino uma linha. Então, esta linha amarela é a linha que me define, então, para cima da linha amarela da região do 100, tendência de alta, para baixo, tendência de baixa, e quando o preço está aqui, ó, grudado nessa região aqui, ó, grudado na região do 100, o mercado está lateral, tá? Deixa eu até mudar, ó, está azulzinho aqui, o mercado está lateralizado, você percebe aqui, ó, que o mercado está lateralizado nesse momento também, certo? Então, fica mais fácil de visualizar. Olha aqui, ó, outro momento de lateralidade aqui, ó, né? O preço bem lateral nesse momento aqui. Agora, quando eu tenho tendências fortes aqui, ó, uma tendência de baixa aqui e uma outra tendência de alta, eu estou observando aqui, aqui agora, ó, ele aqui fortemente para baixo e depois a subida aqui, né? Então, nesse momento, para baixo da linha do 100, tendência forte de baixa e quando fica para cima do 100, tendência de alta. Mas aqui, como foi tão forte essa tendência, e aqui agora, eu vou colocar aquelas linhas lá que eu te falei, para ficar mais fácil, porque aqui eu estou vendo, né? Ah, está para cima, como que eu vou saber se é lateral ou não? Então, eu vou colocar aquelas linhas do 250 e no 750, ok? Então, aqui eu vou colocar manualmente as linhas aqui agora também, ó, linhas horizontais. Vamos colocar aqui na região do 750, ó, eu coloco de qualquer jeito e depois eu ajusto aqui, ó, 99, 750, tá? E aqui vamos deixar na cor azulzinha. Azulzinha aqui, ó, aplicar, e vamos colocar mais uma linha também aqui, ó, na região do 500, 99, 500. O que eu percebi aqui nos ativos, né, do mercado Forex, tá? Que basicamente quase todos seguem essa linha bem clara aqui do CEM. Alguns outros produtos que, é, alguns outros ativos que você tem que fazer um ajuste ali, certo? Mas para a grande maioria funciona nessa configuração aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, na região do 250, certo? Na cor vermelha. Vou até deixar um pouquinho mais fininho aqui, ó, aplicar. E vamos colocar aqui também na região do 500. Vou até mudar aqui que tá. Esse vermelho ficou um pouquinho escuro aqui, eu não consigo ver a letra. Vou deixar um rosinha mais claro aqui, ó. É, aqui, ó, pronto. Ó, ficou melhor aqui assim, né? Ficou mais visível aqui o número, né? Vamos deixar aqui o rosinha mais claro aqui, ó. Opa! Esse aqui, né, ó. Então, aqui agora eu tenho a linha amarela que é a principal. Se eu quiser diferenciar essa linha amarela, vamos colocar ela aqui, ó, tracejada. Para ficar mais destacada. Então, a linha amarela aqui, ó, que tá tracejada, é a região do 100 que é a mais importante. Aí eu tenho a primeira aqui, ó, 250, 750, tá? Que aqui, ó, durante vários momentos, ele só vem até essa região. Deixa eu até pegar minha canetinha aqui, ó. Né, ó. Normalmente o preço vem zigue-zaguear nessa região aqui do 250 com 750, tá? Então, são raros momentos que ele vem aqui no 500, é quando ele pega uma tendência mais forte, tá? Até vamos pegar aqui, ó, o gra... Deixa eu tirar aqui a canetinha aqui agora, aqui, ó. Né, quando ele vem andar, ó, tá vendo? Mesmo nesse movimento que ele veio aqui até a primeira banda, ele veio aqui só nessa região, tá? Quando ele faz um movimento mais longo, aí sim ele pode andar aqui quase, quase chegou aqui na região do 500 pra cima, certo? Ó, essa queda forte que foi aqui do dia... Na quinta-feira passada, você vê que o preço veio romper, ó, e rompeu até o 500, né? Isso aqui foi uma queda muito forte, que ele veio lá da terceira banda de cima pra terceira banda de baixo, ele andou muito aqui forte essa queda, né? Então, aí sim o preço acaba se extrapolando, mas eu acho que aqui, ó, como padrão, você vai perceber que em vários momentos, ó, ele não passa da região do 250 e a região do 500 de cima pra baixo seria uma região quando o preço anda demais. Já, ó, tá vendo? Nessa queda aqui, ó, já tá bom demais, né? Ok? Então, isso ajuda bastante se você vai enxergar esses padrões aqui mais claramente na sua movimentação. Pronto, deixa eu dar uma limpada aqui nesse gráfico aqui, só que eu coloquei esses quadrados pra mostrar lateralidade no mercado, né? Vamos tirar aqui, deixar mais limpo, vamos tirar também essa linha laranja aqui, vamos deixar mais limpo, né? Vamos trabalhar agora com cruzamento de médias, ok? Tá? Deixa eu dar um zoom aqui nessa região, ok? Então, aquele cenário, né? O preço, ó, o preço veio caindo bastante aqui, ó, fez uma queda bastante aqui, ó, de quase 65 pips, lembrando que o euro se deu, ele anda ali mais ou menos 100 pips no dia, né? Então, ele deu uma queda boa aqui, tá? Você vê aqui que nessa, aqui no momento, ele se afastou forte da região do 100 e veio quase buscar o 99.500, tá? E aqui, como eu tinha comentado com vocês, aquela divergência, ó, aqui subindo, né? E aqui, levemente subindo também, mas quase que vertical. Então, já rola uma divergência aqui, não tão forte, mas sim uma divergência. E, aí, eu tenho aqui, ó, pivot point, indicando região de, ó, é a terceira linha de pivot, quer dizer, já caiu demais. Aqui também na região do 500. E aí, eu tenho o meu cruzamento de médias aqui, ó, cruzou as médias. Aí, ó, eu vou fazer uma compra aqui. O meu stop loss abaixo do queda de referência, 12 pips e o meu alvo primeiro pode ser aqui essa banda de pivô, tá? É, aqui no, é, 74, é, ele veio só até aqui 21 pips. Nessa operação aqui, ó, se eu tivesse operado aqui, um lote de 0,1, né? Tinha dado aqui, é, 21 pips, tinha dado 21 dólares e se tivesse errado, 12 dólares, uma operação quase 2 para 1 aqui. Ok? Vamos deixar programada aqui essa venda aqui. Tá ali programadinho. Tinha dado essa operação. Quanto tempo levou essa operação aqui, ó? Mais ou menos aqui. Tinha dado aí uma hora e meia para pegar ali quase 20 pips nessa operação. Ó, nesse outro cenário aqui também, ó, você vê aqui, ó, que nesse momento o preço veio bater na segunda linha de pivô. Aqui também, ó, você vê que no momento ele já está batendo na região dos 100.250, né? Aquela região já, que é uma região sobrecomprada, quer dizer, já subiu demais, tá? Nesse momento aqui eu também tenho divergências, ó, aqui o preço, o preço está subindo ainda, ele estava subindo, mas o indicador já começa a mostrar ali, né, que ele está ficando, fazendo topo duplo, querendo já voltar, rolando uma divergência. Aqui deu cruzamento de médias, tá? E aí eu poderia ter feito uma venda mais ou menos nesse cruzamento aqui, ó, tá? Cruzamento mais ou menos por aqui. O stop já está em cima do pivô, 10 pips, e o alvo aqui, ó, lá no pivô principal, 23 pips, né? Nessa operação aqui de um mini lote, tinha dado aqui 23 dólares, isso tinha encerrado 10 dólares de stop loss. Vamos colocar, está vendo aqui, tá? E aqui, ó, eu tenho essa região também do 99,750, que é uma região já sobrevendida, que eu devo já encerrar a operação, porque tem aqui, além do pivô principal, eu também tenho aqui essa região mostrando que o preço já está com dificuldade de romper. e de novo, eu tenho divergências aqui, ó, o preço caindo aqui, né? E aqui o preço ainda já mantendo uma certa, né, uma certa, já perdendo a força aqui, até querendo virar já essa movimentação, ok? Então, eu tenho várias leituras aqui e eu uso o cruzamento como gatilho principal, mas aqui, o indicador de momento me mostra regiões de sobrecomprado, sobrevendido, quer dizer, já subiu demais, já caiu demais, certo? Os pivôs também me ajudam nessa leitura e aí eu posso ver até onde eu vou esticar essa operação. Deixa eu mostrar aqui agora a configuração em outros ativos. Eu estou aqui no Nasdaq, ó, no S100, ó, e aqui está o indicador de momento, né? Então, aqui eu posso colocar aquela linha do S100, ó, vamos dar uma olhada aqui na linha do S100, tá? Mais ou menos aqui na região do S100. Para facilitar, a gente estava colocando aqui, né, coloca aqui 100.000, aplicar, aí, ó, mesma coisa, esse aqui vai funcionar, a região do S250, vamos lá, S250, aplicar, ó, opa, vamos até ajustar aqui, e S750, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver, ó, então, no caso do Nasdaq, você vê que, ó, o preço está vazando muito aqui, né, apesar que ele andou bastante, aí, aí eu teria que dar uma ajustada aqui, ó, podemos até colocar, deixa eu ver, colocar aqui, como que está a região do S500, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, a região do S500, e assim você vai ajustando no olho mesmo, tá, pessoal, né, deixa eu botar aqui, ó, S500, não tem uma regra, tá, isso aqui, isso aqui é a observação que eu faço em cada ativo, tá, me acompanha, sabe que eu adoro colocar linhas horizontais nessas regiões aqui, né, então, você percebe, aqui ficou agora, eu tenho que mudar as cores depois, mas, ó, funcionaria aqui o 250, ó, a região, deixa eu até trocar as cores aqui, para ficar melhor aqui, aqui, aqui a linha, ó, a linha rosinha, e aqui a linha azul, deixa eu só trocar esses dois primeiros aqui, para não perder muito tempo aqui também, ó, aqui eu vou botar o contínuo e azul, tá, opa, faltou mudar a cor aqui, aí, né, então você vê que funcionou, usando aqui o 250, 750, e o 500, 500, ó, aqui ele mostra regiões aqui, ó, de, que o preço vem bater geralmente nessa região aqui, e quando ultrapassa, uma tendência mais forte, aqui eu podia até ajustar aqui para 100, 300, e 100, 600, posso ajustar também, eu ficaria acho que até melhor, 100, 600, e aqui, mais ou menos 300, e para baixo, mesma coisa, até um 350, e um 700 aqui também podia ajustar, dê o teu ativo e faz esse estudo, olha aqui, no SP500, vamos dar uma olhada, aqui no SP500, eu já tinha feito aqui já, deixa eu até tirar isso aqui, para não ficar duplo, o SP500 eu coloquei aqui, na região do 250, e do 750, ficou bem legal, aqui funcionou super bem, e aí eu posso colocar também na região, do 500 e 500 para cima, onde mostra aquela super região, de sobrecomprado e sobrevendido, então o SP500, também funcionou, vamos ver o ouro aqui, deixa eu tirar aqui, já o ouro pessoal, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma, o ouro aqui, deixa eu pegar o gráfico, então o gráfico de M5, o Xau aqui, vamos colocar também, a linha na região do 100, coloquei exato, aqui agora, vamos colocar aqui também, uma linha na região do 750, vamos botar aqui, 99, 750, azul, opa, espera aí, esse já ficou, opa, você vê que aqui no ouro, já tem que dar uma ajustada, aqui já, e aqui 250, você vê que no ouro, aqui já, a região extrema, já é a região do 100, não, ele acaba afastando sim, porque aqui o mercado estava lateral, por isso que não estava andando, então, funciona igual também aqui, nessa linha aqui do, é do ouro, funciona também o 250 com 750, tá, ó, o petróleo, petróleo Brent, também ó, petróleo Brent, também eu posso colocar aqui ó, esse aqui é o petróleo Brent, deixa eu mudar o gráfico, já está no M5 aqui, né, esse aqui é o petróleo Brent, né, o óleo, eu vou colocar aqui ó, opa, também aqui uma linha na região do, ó, aqui o óleo já, no 500 ele já deu, né, já deu uma região médio ali já, né, ó, deixa eu colocar aqui ó, você vê que o 750 ficaria um pouquinho apertado ali, né, então foi esse que eu estava dando uma analisada uma hora ali, que esse aqui ficava diferente, ó, você percebe que o ouro, ele já no 750 já fica meio que padrão, não sei se encaixaria uma linha no 250 aqui não, já ficou, né, porque aqui você vê que o preço está lateralizado e quando subiu tendência, aí aqui seria quase aqui ó, na região do, do 250, sentiu 250 lá para baixo, tá, então o ouro já tem que ter um ajuste diferente, Bitcoin também, tá, então para cada ativo eu vou ajustando, vamos pegar só o último Bitcoin aqui para ela não ficar tão longa também, né, ó, vamos colocar aqui a região do 100, que é o mais, que é o principal, tá, a região do 100 aqui, vamos deixar na nossa cor amarelinha lá, que a gente estava usando, com tracejado, e agora vamos colocar as linhas aqui ó, vamos ver se funciona no 250, ó, já não vai funcionar, porque o 250 vai ficar grudado aqui, né, ó, vai ficar grudado aqui, já não vai funcionar, vamos só testar aqui, ó, ficou bem rente aqui ó, aí, deixa eu mudar para um gráfico de 5 minutos, para deixar tudo, vamos lá, não, funcionou sim, ó, aqui está bem lateralizado, deixa eu desmarcar aqui ó, funcionou também, no Bitcoin aqui também ó, tá, a região aqui do 750, mostrando aí, para você ter essa região de sobrecomprado, sobrevendido, ele tem nível 1 e nível 2, né, você pode colocar ali, igual eu fiz no EURSD, certo pessoal, então para o mercado Forex aqui, o mercado internacional, funciona aqui padrão, só o óleo que ficou diferente, mas o Bitcoin, o ouro, né, o SP500, e as duplas de moedas, funcionaram super bem aqui nessa configuração, vê que ajuda bastante, né, vamos voltar aqui para o EURSD, ajuda bastante quando eu tenho aqui essa visualização, onde eu já tenho uma região importante, e tenho uma segunda informação, a região mais importante, quando eu tenho uma tendência muito forte, e aí eu consigo ver tendências de alta e de baixa lateral, e a força dessa tendência, e possíveis momentos de reversão, é tudo que eu quero saber, e aí trailer, gostou dessa aula? Sempre aquele aviso importante, qualquer ferramenta nova, não se deve, né, testar rapidinho, e já colocar no pregão ao vivo, tá, tem que ter um período de teste ali, pratica no simulador, ajusta do teu modo de operar, vê se encaixa, porque, digamos que, você já usa o EFR, já usa estocástico, é muita informação similar, daí você tem que escolher, ou, ou, certo? Então, essa é mais uma opção, para você poder colocar no seu gráfico, para te ajudar nessas leituras, faz igual eu, por exemplo, eu uso o MACD, mas, quando eu opero no gráfico de 1, 2 minutos, eu opero o MACD, mas ali, é, eu deixo do lado, um gráfico de 10, 15 minutos maior, e aí eu coloco o EFR, posso colocar agora, um momento, né, para me ajudar nessa leitura, certo? E se você é novo aqui, e ainda não me conhecia, eu convido você, para se inscrever no canal, e não se esqueça de ativar o sininho, para ser avisado, e fazer parte dessa grande família, todos os dias, temos vídeos de análise de e-trade, onde eu analiso o mercado, e vídeos de conteúdos, como esse aqui, e se gostou desse vídeo, dá aquela força para o japa aqui, dá aquela curtida, é só clicar no joinha, me ajuda um monte, quanto mais você curte o vídeo, mais esse vídeo, é espalhado para outras pessoas, e me ajuda bastante, e se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo, seja um membro, e a partir de 4h99, você pode ser membro do canal, né, e fazer parte, e tem sala VIP, tem outras, tem várias vantagens, como aulas especiais ali, e aulas exclusivas, para membro do canal, ok? Um grande abraço, e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho